Ok Os poros meio os merda, mas beleza Aqui eu vou culpar só também O cristal do outro tacapaceiro O cristal da mais pura noite Reza a lenda que recebe a prisão da parte de essência do próprio tacapaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora Isso aqui é muito bom Vai tirar a essência petista dos inimigos em volta Ou seja, a gente dá mais dano Bandeira da chama eterna Essa bandeira é arde com fogo e insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes Vai aplicar ataque de chamas e dano de arma Mais 8% é pela unidade Pode tirar esse aqui Que tem um mar que a gente pode fazer a partir do nível 1 já A partir do nível 2, que é esse daqui Aqui eu vou botar o negócio de crescimento E instigar pavor Traga-me flecha para a craft Pega mais um desse Pega mais um desse Daqui a pouco eu vou liberar a bruxa lá Vou colocar aqui de novo Que essa magia é bem interessante Você pode pôr reposição Um tesourinho aqui Um tesourinho aqui Um tesourinho aqui A escuridão vem Eu serve apenas os dragões Pelas construções acho que eles estão recutando só a cavala Eu amo você Eu amo você Eu amo você Amém. O pior é que eles tem uma cidade na esquerda e para o norte tem duas. Mas na esquerda eu não estou recrutando nada ainda então vou ignorar por enquanto. Vou focar em pegar essas duas aqui de cima. Antes que o Sneak te pegue. Mano, que foto é essa gente? Os desaparecidos, a população de um dos seus povoados está subindo gradativamente. A noite diz que guetos ou distritos inteiros são abandonados e a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próxima. Tá bom. Só camponês e cavalaria. O que é você? O que é você? Starved Markies. Fantasma faminto. Um fantasma faminto é com outro aqui né? O que é você? Vamos ver que coisa é essa. Long Shang... Ai deixa eu ver as construções que eu queria ver para ver o que a gente tem de herói né. Vamos ver Então a gente tem esse carinha aqui Que é um Revenant de Yang Jun Mais Revenants, Cavalaria de Revenants Um Nugi, não sei o que é isso Aparece uma Banshee A Senhora Pálida, que é aquela que a gente recrutou Que não é herói, mas é unidade Temos a Cortezã do Sangue de Jade Também é heroína Leões Sanguinários, Jian-Chi Carruagem Amaldiçoada E tem a Chandler Que é a que a gente tem no Exército O Demônio do Pressagem da Escuridão E o Guardião do Poder do Submundo Que nome, hein? Que nome maravilhoso de uma troca O Guardião do Poder do Submundo Inclusive eu não estou lendo a descrição Vila Deserta Apenas Apenas o guinchar dos corvos Carniceiros e uivos do vento Remanecem nesse lugar desolado Esquecido pelos deuses Vila Amaldiçoada De novo, os camponeses moram em pequenas comunidades De famílias interligadas Jamais se afastam de seus casembras E aqui pode colocar agora Isso aqui não chega a dar recurso E dar menos dinheiro que esse daqui Esse daqui dá 500 Então eu prefiro colocar isso daqui Mas vamos colocar o crescimento primeiro Que é o mais importante Aí aqui Salva que eu vou ter que lutar novamente Contra os Catainos Eu poderia tacar por aqui Mas esse caminho aqui é meio merda Dá pra lutar Acho que eu vou por aqui mesmo Que aí dá ponto de tirar pra qualquer lugar Deixa eu ver essas belezinhas aqui Bonitinho hein Olha que belezinha Que coisa bonita Os reforços da superfície Podem sair daqui também se der Não sei de onde vocês estão vindo Já que tem um penhasco aqui Mas Enfim né Já vou marcar um guerreiro de jade Com a maldição aqui já Marquei Foda-se Ele que lute Só gastaram com barricada Eles são fantasias aqui Eles voam É verdade É uma fucking ilha voadora Cataino é isso aí Nossa Olha esse estado aqui Que pica Muito foda Cataino é cheio de ilhas voadoras Não é? Não é? Sim Agora eu quero sozinho lá atrás. Agora eu quero sozinho lá atrás de quebrar o portão e ver minhas tropas derretendo com fome. Eu quero sozinho lá atrás. Agora eu quero sozinho lá atrás de quebrar o portão e ver minhas tropas derretendo com fome. Essa bruxa é tão louca que tem essa. Você quer apertar todos os inimigos? Nossa, pior ainda do que eu imaginei. Você guarda o portão. A primeira coisa que sai de lá é uma noiva voadora, sem as pernas, tomando seu primo Kleber ou arqueiro. É foda, mano. Realmente assim não é fácil. Você acha bonito ficar atirando flecha em mim daí, né? Ele ficou olhando aí, mano. Onde é aquele guerreiro de Jade que a gente marcou, gente? Onde é aquele guerreiro de Jade? Onde é aquele guerreiro de Jade? Onde é aquele guerreiro de Jade? Como funciona essa maldição aí? Você vai ter que ser um pouco mais específico, mas tem várias. Onde é aquele guerreiro de Jade? Eu posso cair vocando monstro pra sempre aqui, mano. E eles que se virem pra lutar. Aquela que não sei se a gente acaba com qualquer unidade. Ah sim, essa da... Cadê, 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 cadê? Essa daqui. Eu solto ela numa tropa e ela fica com debuff de liderança e defesa corpo a corpo por 180 segundos. Aí depois desses 180 segundos, por 45 segundos, ela toma dano e o debuff aumenta. E depois que passa esses 45 segundos, nos últimos 5 segundos, ela toma 1800 de dano. Pergaminho do âmbar, pergaminho angelista de transe âmbar. O moral dos inimigos é ceifado conforme ele se torna o âmbar. Mais um monte de fantasma. Evasão. Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques dos inimigos com facilidade e retirar-se do combate caso taticamente adequado. A gente vai ganhar um bônus permanente de 5% de velocidade e defesa corpo a corpo mais 5. Agora que eu vi que quando ela ataca alguém, o toque é um alto solo dela e tira menos 25% de defesa corpo a corpo da tropa. E faz ela cansar muito mais rápido. O que seria isso desse senhor aqui, mano? Ah, ela tem uma mistura de magias da facção com vampira. Não põe maldição na desmorte. Quando os poderes da magia negra são utilizados com proposta de necromancia, suas energias profanas revigoram os mortos-vivos. Toda vez que a gente solta a magia, a gente vai curar as tropas. E põe esse aqui também. Aqui, aura de supremacia. Agora é essa ponte dos céus aqui com o dinheiro que eu tenho. Hum, essa escaravana aqui, hein? Admiral da fluta. Death Master. Eu tenho... Celestrius! Eu poderia fazer amizade com esses piratas aqui por enquanto. Porque assim... Eles são piratas mortos-vivos? Eu tenho minhas dúvidas. Quais são os vampiros? Então sim. Não se preocupe. Eu não vou te curar. Eu só vou te derrubar para o meu serviço. É a sua decisão. A gente dá um jeito, filho. Daqui a pouco a gente vai testar na teoria essa... Esse esquema e se conseguir brigar com essa facção mesmo. A gente vai ter um jeito, velho. Eu vou te dar um jeito, hein? Eu vou te dar um jeito. Eu vou te dar um jeito. Eu vou te dar um jeito. Eu não vou te dar um jeito. Eu vou te dar um jeito. Mas assim, convenhamos que o cara perdeu um pouquinho a mão aí nessa magia. Nessa... Donzela Pálida, né? Ele podia ter deixado uma versão tipo do... A do... Como é que é o nome do bicho lá? A fera elemental... Vista encarnada elemental das feras, alguma coisa assim, sei lá. Que é uma versão do Rebanho da Perdição nerfada que fica toda hora acontecendo. O Skimmy não vai ter medo da Rata Atagradoura nessa altura do jogo, nem pergando, mano. Vampiro, com sorte, ele pega muito mais elite rápido do que Skaven. Ah, com certeza. O mapa inteiro é complicado, né? Aquelas vagas de exército também é muito forte. Quando você usa uma, as outras tinham que encodar o junto. Para você não poder usar todas de uma vez só. Mas nenhuma facção funciona assim, então dá para esperar que essa aqui vai funcionar desse jeito, né? O culto da paz silenciosa. Os desesperados... E os malucos todos se juntam através do abraço da morte encontrado nas águas de Nooksheng. Mais 5 de ataque corpo a corpo para os encantadores e mais 10% de resistência física para os encantadores. Eles vão servir. Passar um turno e a gente já ataca eles. Quantos povoados você tem? 4 ainda? Tá bom demais. Tem esses Orcs aqui que eu posso atacar também. Percebi que clima não é um impedimento para mim. Eu achei muito bom isso. Já que somos mortos e vivos, não faz sentido, né? Então, aproveitando essa deixa, eu quero vir pegar esse lugar aqui depois. Sim. Desculpe aqui. Desculpe aqui. Tá, talvez não seja bom pegar mais tropa agora que eu estou falindo. Os Orcs tem essa de Kulan ali em cima também. Por enquanto. Por enquanto. Ah, vai pegar minha cidade, mano. Aí é foda. Ação. O que eu estou falando aqui. Tô, mas de Kulan ali em cima. As мыis de Kulan ali em cima. Era de Kulan ali em cima. Tem. Tem. Tem! Tem. 2.000 pela paz, não Ah, acho que tem fraquecedor, ele tacou com 2 full stack ali O visual desse cara é massa, tipo um samurai de nippon A Sakura Saito é o nome dele Pera um doido gritando na minha rua aqui Deixa eu ver o que é, se tem que ficar preocupado ou não Fome, repouso de Xi'uan Que calma em paz A comida está escassa, sem dúvidas não há o dedo pulando de Nergo nisso, provocando a morte da colheita, o azedume do leite e a fuga da caça. Precisamos encontrar outras fontes de nutrientes. Kawasaki, Toyota, Yamaha. Mano, eu não vou voltar não, porque né, perdeu esse tempo, porque tem que ficar lutando toda a batalha, pelo amor de Deus. A gente vai recuperar rápido. É, zumbi com fome, mano. Vitória contra Katai. Por mais misticismo celestial e poder marcial que possuam, os dragões e seus respectivos lacaios sofreram uma derrota tão intensa que é pouco provável que voltem à luta tão cedo. Conquistou vitória sobre Katai várias vezes, liberança, mas sim contra a Katai. Pera aí. Crescimento aqui também. Romily. Não sei o que é Romily. Ai, ai. Deixa eu ver o doido que está gritando na rua aqui. Aparentemente não é nada. Romily, tradução. Não sei o que é. Romily, tá. Isso não faz nenhum sentido pra mim. Sermão? Sei lá. Tem sermão aqui, sinônimo. Deve ser sermão, alguma coisa assim. Então, sermão da escuridão? Uma parada macabra de fogo vivo, encantos assombrosos, normalmente anunciam a chegada de Rei Lian Huan. Distorcendo os ventos de magia num espectro sinistro. Chance de erro de magia base mais 30% pra todos os arcadenses inimigos da região local. Chance de força dos ventos de magia aumentar ao mudar mais 20% pro exército do senhor. E agora que eles estão aqui, eu não sei se vai dar muito bom não, hein. Estranho como um espelho. Mas com certeza se eu deixar esses games vivo, eles vão atrapalhar minhas conquistas aqui. Então, provavelmente eles seriam os próximos. Você tem palavras. Espelho. O jogo diz que eles estão bem fortes. Bates e wolves, gather. Quando eu terminar de precisar essa aqui, vai ajudar bastante a minha economia. Então, por enquanto, eu foco em recrutar só fantasminha. Vai dar uma segurada que vai faltar dinheiro se eu fizer isso. Não, não, não. Tá em choque já, Snicket? É, os soldados não são muito caros, mas pra uma economia podre igual a nossa, já ajuda a reduzir a manutenção deles. Eu tenho que voltar ali com o exército também, porque... deixar esses caras vivos vai dar uma dor de cabeça pra gente depois. Talvez eu abrigo de skate e tenha que esperar um pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, tem que dar uma maior volta para chegar aqui, hein, olha É o tempo do cara montar um full stack até eu fazer isso Se eu voltar por aqui, também é um caminho que não ajuda muita coisa, né Passar por aqui, amanhã eu vou ter que voltar de qualquer jeito, mas não dá para ficar aqui não É só me entregar a cidade da mão dos caras se eu ficar aqui esperando Não, você pensa como eles, seguem-me Quanto que eu preciso para fazer o marco? 4.050 Bastante, hein Traga-me a carne para a arte Isso aqui pode demolir, que eu não vou usar agora, fazer coisa que dá renda melhor Aqui também vai dar para fazer uma coisa que dá renda, eu acho Hum... bom, eu não tenho Lobo Terrível e nem Vansfera Então acho que esse bônus é inútil para mim De reduzir a manutenção Não passemos A galera no chat está toda concentrada na campanha, filha Todo mundo só assim, presta atenção, nem digita mais O que é isso? Ou a dama pálida já puxou o pé de muita gente aí, mano É, então Nunca antes houve tanto silêncio em uma sala cheia de pessoas Eu tenho preguiça de digitar no PS4, caraca, está me assistindo no PS4, mano Eu tenho uma cama box, ela vai morrer sufocada? Ah, o fantasma sempre dá um jeitinho de passar dos móveis, mano Para puxar o pé alheio Já escureceu aqui? Aqui está quase Acendeu a luz, inclusive Espera aí Tô com a live na TV fazendo as paradas no barraco Ah não, você está fazendo a live na TV, tem que mandar uma risada para o cara acordar todo mundo aí, mano Live na TV foi o mais perigoso que eu fiz, gente É que eu pego muito leve nos áudios ainda, mas se eu quisesse, rapaz Vocês iam sofrer, mano Esse vinho pode esperar, vamos fazer daqui Gaiola Em Silvânia e seus arredores é comum ver gaiolas ou jaulas suspensas, onde vão parar os viventes que desafiaram seus senhores mortos-vivos E aqui por hora também Acho que vou fazer só para ganhar o recurso, que a mãe tem meio o comércio Zona de caça Caçaram aqui e pedir para se tornar a caça, pois as presas são ferozes e provavelmente já morreram Agora quero ver eu juntar esse dinheiro aqui Minha lojalidade está com a mãe Vou ter que passar aqui e atacar essa cidade aqui, que provavelmente tem Skaven e depois ir para Shang-Yu Ou dá para ir por baixo aqui também Eu estou assistindo na TV, vou tomar cuidado Ai 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 vocês Ai ai vocês viu Eu estou olhando assim Cara, quem é esse retardado que está jogando videogame Família toda na sala reunida me assistindo Que vergonha Alô pai, vocês estiverem assistindo ai, abraço ai Já andam com o controle no bolso, não vai dar tempo Você sabe que não dá tempo, já aconteceu com você Meu pai já perguntou quase desse jeito Que tristeza Que tristeza Pode falar para os seus pais que eu trabalho agora, não sou mais desempregado não Isso aqui é renda extra Meus irmãos estão te vendo? Quantos irmãos? Só para ter uma noção ai Dezessete irmãos, tá vendo? Dezessete irmãos, tá vendo? E qual a idade dele né? Os bichos estão vendo um monte de fantasmas na tela ai Um monte de fantasmas na tela, bicho amaldiçoado Um monte de fantasmas Você trabalha com o Kisling? Eu ia dar uma resposta aqui, mas Deixa que ver, tem que falar suporte TI mano Suporte nível 1 e 2 Meu pai perguntou isso e eu disse que era o melhor jogador de Warhammer do Brasil Ai seu pai respondeu, o que que é Warhammer? Que não passa no Globo Esporte Que porra é esse que é o melhor jogador que não passa no Globo Esporte Apresionamento de almas Olha o tanto do Kisling subiu minha renda Usando a lintania da linguagem não falada por gerações O falador pode prender espíritos malevolentes a sua causa Conseguir recrutamento de menos 20% para os fantasmas e manutenção de menos 60% para os fantasmas selvagens Agora vamos colocar Agora vamos colocar Esse daqui para os fantasmas não ganharem barreira Que vai ficar mais forte ainda Não, eu não tenho trabalho fazendo programa gente Eu dou suporte ao programa, é diferente Tudo morre, os espíritos concordam Mais tarde eu vou ter todo o poder É Femir que tem aqui? Que inferno Você morre Pelo menos agora a renda vai subir bastante para a gente fazer o negócio aqui Bom, uma hora eles vão querer conversar comigo É inevitável Isso é só uma longa caminhada que a gente precisa fazer Doze, quatorze, ah tá de boa, pode ver o fantasma já De vez em quando passa o meu no fundo perguntando o que diabos está acontecendo É isso O velho olhou para mim e mandou um carai balançando a cabeça sem entender porra nenhuma É isso aí mano É aquele negócio de pai e filho, aquela relação tipo Eu explicando a história, sei lá velho Eu explicando a lore de Minecraft para o meu pai E meu pai concordando assim Meu Deus, que coisa absurda É isso mano A função do pai é mostrar interesse, seja o que for Eu nem manja lore de Terraria mano Eu só vi um Minecraft de exemplo na cabeça para essa situação inusitada Se alguém me atacar lá em cima eu vou ficar bem triste Porque eu demorei para chegar aqui onde eu estou Ainda nem cheguei né Mano, eu tenho um livro das histórias do Lovecraft aqui até hoje e está no plastiquinha Ainda nem peguei para ler O mais foda de interagir com meu pai é que ele pergunta pacas de tudo e esquece de tudo o tempo todo Aí é foda Aí isso faz parte da idade mano Todo respeito do seu pai é mais a idade Eu explicando para as tias católicas porque as freiras do Warhammer são tão explosivas Não, detalhe né, agora que eu estou lembrando aqui O Guthard não era o cara que estava falando que ia amassar um fantasma aí? Agora a pouco? Caralho, o cara estava vendo a live com os irmãos falando que ia amassar um fantasma ainda Que isso cara A Era da Ira Uma agressividade antinatural toma conta da população Basta a menor das provocações para transformar a frustração em fúria Até mesmo o mais sereno do ser sucumbe à ira como um cão raivoso As brigas irrompem, feridos e espalhos pelas ruas caminhando atordoados entre os cadáveres ao lado das sarjetas de mundo inundados de sangue Ok Próximo turno tamo lá hein A escuridão vem Você está sobreviver Você tenta Eu reliso a oportunidade Você pode colocar aqui Esse que é o que invoca os bichinhos? É Um sino enferrujado balança e espíritos odiosos dos mortos são levantados do submundo Rastejando e uivando para o reino do mortal Pera com quem que eu tenho impacto na agressão? Ah tá O único que eu fiz É só mais um turno tô lá velho Vambora Só mais um turno tô lá velho Vambora Eu começo a sentir que eu durmo Porque eu não tenho saco de múltiplos planetas cara Eu não gosto velho Eu não gosto desde Star Wars velho Não consigo gostar Warhammer não tem múltiplos planetas mano O Phantom O Phantom não tem não mano Que outro planeta o Phantom não tem? Tudo acontece no mesmo planeta E quais são os outros dois? Só tem esses aqui mesmo As nuas não contam Mas fora que essa parada dos planetas é tão genérico Que parece Que pare e perceba Todo planeta parece uma rua Porque só tem um biome E todos se resumem esquinas É tipo isso Star Wars pra mim é basicamente O jogo que eu não gosto Tipo ah Estamos sei lá em Tatooine O que é Tatooine? Ah é aquela favela ali ó Tá mas e o resto do planeta? Não é aquela favela ali Ali é Tatooine Todo planeta Do que é Tatooine? Apenas de uma perspectiva Todos os planetas são luz E um buraco negro Cara Sobre isso eu vou dizer só uma coisa Que Sergiano dos Foguetes falaria mais uma vez Complicado isso aí cara É complicado É... Que missão que eu tenho aqui? Mantenho o controle de 3 províncias tá Acho que aqui a gente vai ter que lutar Eles vão servir Me encontre, John ou Pips Então bora lá rapidez O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu me dar um zelo apardo junto com os outros bichinhos ali Que eles se entendem Sim, eles têm harmonia. Já marquei um comédio ali já. Aqui é assim. 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 Eu posso focar sete fantasmas É igual dos zumbis É morcego que vocês não vão conseguir destruir isso ai não É verdade boa, eu nem gosto de usar morcego mesmo A única parte que fica boa de usar morcego é jogar com a Isabela Que bom Que bom A espécie do jogo A espécie do jogo Onde está o jogo A espécie do jogo A espécie do jogo Explodiu, coitado. O que é isso? Ela é forte mas não tem muita vida não Se acabar a barreira dela ela morre Se acabar a barreira dela Se acabar a barreira dela Decay, Lord Cultist, for destruction. Compronto para três campanhas Geocke seguidas de novo? Acho que não, mano. Compronto para três campanhas. Compronto para três campanhas. Compronto para três campanhas com dois equipus, na verdade, na verdade, quase não. Compronto para três campanhas. Compronto para três campanhas. Compronto para três campanhas. Obrigado.